Bom dia, infantil. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Betina? Tudo bem, Laura? Tudo bem, Laura? Tudo bem? Olha só, hoje a nossa apostila aí vai falar da criança mais alta e da criança mais baixa. Ninguém é grandão aí em casa? Quem que é grandão aqui? Quem é? O papai é grandão, a mamãe é grandão. Olha, olha aqui, ó. Tá bom. Médio. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Pedro. A provana tá perguntando para a menina quem é grandão aí em casa. O papai é grandão? Quem é mais alta? Olha só. Qual que é mais alta? O papai é menor. A provana para explicar o áudio de vocês? A provana para explicar o áudio de cada vez, combinado? Olha lá. Primeiro, eu vou perguntar para a Sara. Sara, você aí na sua casa, você é grandona ou você é pequena? Ativa o som aí, Sara. Olha só. Olha só. Você é grandão? O que é? E o pai é isso? O papai é grandão? O papai é grandão? Sim. E a mamãe? Sim. A mamãe é grandona? Mais uma, menos. E a Sara é pequena, né, Sara? Agora, Sara, a provana vai perguntar aí para você, ó. Na pochila, quem é o grandão? Mostra aí para a provana. Quem é o maior aí? Mostra aí na pochila para a provana. Mostra. Quem é o grandão? Quem é o grandão? É o dedinho. Coloca o dedinho aí para a provana ver. Muito bem. E quem que é o pequeno? Quem que é a mais baixa aí? A criança mais baixa? O bebê. Muito bem, Sara. Agora, a provana vai perguntar para a Laura. Laura, ativa seu som aí. Laura, quem é a criança grandona aí na pochila? Mostra para a provana. Muito bem. E a mais baixa, Laura? Mostra para a provana, o menorzinho, não é? O bebê. O J também é o mais baixo, né, Laura? Agora, eu vou perguntar para a Betina. Betina? Quem é o mais alto aí, Betina, da sua postila? Quem que é o maior, filha? Aqui. E o menor? Quem é o menor? Aqui. É o menorzinho. O Jota é o menor também, né? E o outro? Qual que é o menorzinho? Pequenininho. Qual que é o pequenininho? O bebê. Muito bem, Betina. Agora é o Pedro. Pedro. Quem é o mais alto aí? Quem é o maior? Qual o papai do Pedro? Muito bem. E o bebê? O menor? Quem é? Isso, Pedro. Isso, Pedro. Você está de parabéns. Só que agora, a Proluana vai pedir para vocês aí o giz azul e o giz vermelho. Vocês têm aí? Mostra para a Proluana o giz vermelho e o giz azul. Muito bem, Laura. Muito bem, Sara, a Betina, o Pedro. Olha só, mas prestem bem atenção na Proluana. O giz vermelho da Proluana, da Lousa, olha só. Eu vou pintar as crianças mais altas. Quem é as crianças mais altas? Eu vou pintar de vermelho. É o primo do Leco, o primo do Jota e a prima do Jota. Olha só. Então, vocês vão pintar aí o quadradinho deles de vermelho. Olha só. O quadradinho aí, olha. Olha só. Olha só, o meu quadradinho. De vermelho, isso. Pinta de vermelhinho. Isso, mais. Pinta mais. Acabou ou não? Acabou ou não? Acabou ou não? Acabou ou não? Aí. Não, é assim. Não. Último. Mãe. Olha lá, a tia pintou esse outro também. Pintou? Pintou. Ó, esse também, ó. Esse também é mais alto. Olha aí, ó. Os primos. O primo do Jota e a priminha do Jota. Aqui, ó. Pinta isso. Pintou. 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 Olha só. Agora, com o Giz azul, vocês vão pintar a criança mais baixo, que é o bebê. Pintou. 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 O que é o Jota e o Jota, o Jota, o Jota, mais baixo. E o bebê. Olha só. Pintou. Olha o Pedrinho está comendo, Pedrinho, delícia! Agora, a Proluana vai perguntar para a Betina, qual que ela pintou aí, Betina? Ativa seu som para falar com a Proluana. Deixa eu ver, Betina, a sua pintura. Você pintou aí? Não, eu nunca, nunca, nunca. Muito bem, Betina, você está de parabéns, hein? Já mostrou. Deixa eu ver a Laura, Laura, deixa eu ver o seu. Vamos ver, Laura. Muito bem, Laura, está de parabéns. Deixa eu ver a Proluana. É, tem que abrir? Muito bem, Sara. Parabéns, Pedro. O que você fez, meu filho? O que, Pedro? Olha que lindo, está de parabéns também, Pedro. Agora, então, Gil, a Proluana vai falar uma coisa para você. A nossa atividade hoje foi das crianças mais altas. E os três partes aqui na nossa escola tem o Vicente, a Maria Flor, a Maria Luísa e a Rafa aqui na nossa escola. Estão lá tomando lanchinho. Eles fizeram a atividade deles, está tudo certo. O que a Proluana explicou com eles sobre o outono? Vocês sabem o que são o outono? Vocês sabem o que são o outono? Vocês sabem o que são os pais? Lá da água, tem árvore na casa de vocês? Vocês têm árvore aí na frente da casa para fazer uma sombra linda? Olha só, a Proluana vai perguntar para a Laura. Laura, tem uma árvore aí na sua casa bem grandona? Tem. Tem. E as flores dela já estão caindo? Sim, bastante, né? Calga por... Deixa eu ver a fara agora, Sara. Sara, aí na sua casa tem uma árvore bem grandona? Ativa o seu som aí, Sara, para a Proluana ouvir vocês. Aí. Tem uma árvore grandona na sua casa? Fala alto, filha. Tem. Tem? As flores dela já estão caindo? Sim. É, muito bem, Sara. Agora, Betina. Betina, aí na sua casa tem uma árvore grandona? Tem árvore? Sim. Já está caindo as folhas dela? Já tem, já tem. Ó, senta direito. Já está caindo as folhas da árvore, Betina? Está caindo as folhinhas? Não. Não? Ainda não? E o Pedro? Pedro, você tem uma árvore grandona aí na frente da sua casa? Sim. Sim? E aí está caindo as folhas? Está caindo as folhas? Aqui na nossa escola já começou a cair. E hoje o tio Bruno, que limpa a nossa escola, estava falando para a gente aqui na sala. Caiu muitas folhas e ele pegou com rastelo e foi rastelando. Daí eu falei, tio Bruno, não joga fora essas flores, porque a Proluana vai usar hoje na nossa recriação sobre o outono. Combinado? A Proluana vai colocar uma música aqui do outono para vocês ouvirem, só um minutinho. Olha só. ver se a Proluana consegue aqui compartilhar a tela com vocês. Tchau. 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 Eu adoro o outono com os meus amigos e a minha família. Tchau. Viu só essa música do outono infantil? Hoje, então, a nossa recriação vai ser sobre o outono. Eu quero que as mamães peguem as folhas com vocês, os galinhos secos, igual o recadinho pro Proluana mandou para a nossa atividade das 11 horas, lá na hora da recriação, combinado? Vocês vão fazer bem legal essa atividade. Os amiguinhos aqui da nossa sala vão fazer aqui junto com a Proluana. Aí a Proluana mostra pra vocês depois, combinado? Agora a Proluana vai ativar o som de vocês pra vocês falarem tchau e até já já pra Proluana, hein? Bem lindo. Peguem folhas com a mamãe, tá? Vocês pegam folhas. Tchau, Pei. Tchau, Pei. E 11 horas, hein? Espero vocês. Tchau, Pei. Tudo as folhas, combinado? Obrigado pra gente ter um amor. Bem lindo. Bom, um beijo e até já já. Um beijo. Tchau, Pei.